Essa senhora que está aqui na 14ª Delegacia Regional de Pedreiras, não quer se identificar, mas ela veio registrar um boletim de ocorrência porque ontem ela sofreu um assalto. Como é que se deu esse assalto? Você estava na porta de casa? Eu tinha acabado de chegar na casa da minha mãe, acabei de sentar na calçada, quando eu vi subir no dor de uma moto, eu já vi que era assalto, né? Só que eu fiquei parada lá, até porque minha mãe tem problema, eu fiquei com medo de correr e nele querer invadir a casa, né? Aí ele já veio com um revólver na mão, botou na minha cabeça, disse, é um assalto, entrega, 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 entrega. Peguei e só entreguei o celular para ele, né? Aí a minha vizinha estava sentada comigo do lado, ele já disse, entrega o teu também. Aí ela só entregou para ele também, ele só montou na moto e se mandaram. Levou os dois celulares? Levou os dois celulares, zerado o celular. Diz que o seu, você só pagou a primeira prestação? Não paguei nem a primeira ainda, paguei a primeira agora, pagar sem usar, né? E aí agora ficou difícil, né? Porque não pode comprar outra, né? Agora não, né? Enquanto não pagar esse, não pode comprar outro, né? A senhora já bloqueou? Bloqueei, o aparelho está bloqueado, não vai servir para ninguém, nem para mim, nem para ninguém também agora, né? Eu queria até pedir se alguém comprou esse celular, que não vai servir para ninguém, que me devolva, porque ele tem chave. Então eu queria tirar o meu cartão de memória, as fotos que tem as coisas nele, porque ele tem a chave, só quem consegue abrir sou eu, porque a chave está comigo. Entendeu? É o J7 Pro, lançamento agora, que acho que nem aqui não tem ainda desse celular. Obrigada.